E aí, galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar o novo mod da Granny Barbie no modo extremo. Bora lá, galera, vamos ver se eu vou conseguir vencer, né? Então, olha, gente, esse mod, pra quem não sabe, né, transformou a árvore à Granny na Barbie, gente. Quer dizer, a árvore da Deep Web, né, gente? Porque essa barbá aqui não é muito bonita, não. Tá, olha aí, galera, tá tudo cheio de coração, né? Tudo bem bonito, né, galera? Olha aí como é que tá o mapa. Tá, beleza, vamos se esconder aqui, gente. Olha, me esconde aqui. Beleza, não tem ninguém aqui, eu acho. A árvore não tá por aqui, então vamos pular aqui. Olha, gente, a janela com o unicórnio. Tudo bem bonitinho, né? Só que a gente vai ter que fugir, né, galera? Então vamos lá, olha. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Esse aqui eu não quero, não. Tá, olha a porta. Como tá a porta aí, galera, com o unicórnio. Tá, deixa a Véa vir pra cá, que a gente vai entrar. A Véa tá aqui, beleza. Vamos passar aqui, então. Olha ela, gente. Vocês viram o vestido dela? Ela tá com o vestido rosa, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Aqui eu acho que não vai ter nada. Essa é a posição 2, gente. Eu tô jogando a posição 2, ó. Aqui a gente tem o livro, né? Peguei o livro, beleza. Tá, então já vamos vir aqui, olha. Fecha a porta. E eu já vou vir aqui e fazer um barulhinho pra chamar a Véa. E aí a gente vai colocar o livro, né? Beleza. Derrubei ali o negócio. Deixa ela vir. Olha, tudo cheio de coração, gente. Aqui vai dar pra ver ela melhor, galera. Ela com o vestido rosa. Vocês viram? Tá, vamos subir. Fecha a porta. Olha aqui a porta, galera, como tá. Vamos colocar o livro. Eu já joguei esse mod uma vez, né? Eu tô jogando agora, só que no extremo, né, gente? Olha esse quarto aqui. Cheio de Barbie, gente. Tá, bora lá. Vamos colocar aqui o livro. Botei. Tá, o que é que eu vou fazer agora? Esse aqui eu não vou querer, tá? Eu vou jogar esse aqui aqui então, né? Beleza. Fazer barulho ali. Eu vou no cantinho aqui, galera. E vou descer de novo no porão. Tá? Essa posição é a 2, né? Eu não sei se eu já falei pra vocês e estou ficando maluco. Mas pelo que eu me lembre, nessa posição, pra você fugir tem que vir aqui, né? Olha aqui vai ter uma chave. Não vai ter, ó. Tem aqui, ó. Uma chavinha. Beleza. Peguei. Então vamos levar lá pra aranha agora essa chave, né? Rápido, porque... Ai, vai. Joga isso aqui aqui. Vem logo, velho. Beleza, ela foi. Tá, vamos levar isso aqui logo, ó. Fecha a porta. Vamos colocar lá em cima, né? Rápido. Vai, Lucas. Corre, Lucas. Tá, beleza. Tô indo já. Vou fechar aqui pra ela não vir pra cá, né, gente? Ó, fechei. E vou colocar a chave aqui. Beleza, ó. Vamos botar aqui. Tá, a Angelina vai soltar a chave. Que horas? Que horas que ela vai soltar a chave, Angelina? Tá, ela soltou agora, hein? Ela soltou agora. Eu ouvi ela soltando a chave, tá? O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou ter que pegar a chave das armas, né? Que tá na privada. Eita, galera. Agora é que eu lembrei. Olha o banheiro, gente. Como que tá? Com coraçõezinhos, tá? Vamos descer aqui pra baixo. Galera, agora é que eu lembrei. A gente precisa ir no banheiro. Que no banheiro vai ter a chave das armas pra mim, né? Tá? Eu vou pegar essa carta na sauna. Pra prender a véia. Ah, aqui já tem a bateria. Eu não precisava pegar o bilhete, né? Eu peguei o bilhete sem precisar, gente. Tá? Bora lá. Vamos jogar um negócio aqui. Que eu vou precisar ir lá no negócio, né? Do banheiro. Pra gente pegar a chave do carro, né? Pra conseguir a chave das armas. Ó, tá vindo a véia. Ó. Vocês viram a véia, gente? Gente, toda de rosa. Tá? Fechei a véia. Vamos subir então agora. E bora buscar, né, galera? A chave do carro. Que tá ali em cima. Vamos lá. Rapidão. Quinze segundinhos. Tá, eu vou aproveitar que a gente tem muito tempo ainda. E eu vou pegar a chave logo, né? Ó, a chavinha. Peguei. E eu já vou jogar a chave aqui embaixo, né? Pra facilitar a nossa vida. E eu vou pegar agora a chave do carro que tá aqui, né, galera? Peguei. Olha o banheiro, galera. Mano, é muito rosa, né, gente? Muito rosa, cara. Tá, bora lá. Vamos. Ai, mano. A cachorra do hoje tá louca, gente. A cachorra do hoje tá louca. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem a chavinha das armas. Como eu falei pra vocês, o carro não muda muito, né, galera? O carro, ele não muda muito a imagem dele. Tá, beleza? Fiz um barulho aqui. Vamos matar a ver a Granny. E, galera, pra quem tá assistindo o vídeo, já vai comentando aí. Deixa eu ver. Rosa, né? Como é tudo rosa na casa dessa véia? Ela tá querendo imitar a Barbie, né, gente? Comenta aí, rosa. Né? Vamos ver quem tá assistindo o vídeo. Comenta aí. Eu vou aumentar um pouquinho mais, galera. Que eu não tô ouvindo muito bem o som do jogo. Ela não tá vindo, hein? Cadê essa véia que não tá vindo? Tá, ela vai. Ela vai vir agora. Não é possível, né, gente? Ela tem que vir essa véia Barbie. Vem, véia Barbie. Vem logo. Você tá onde, querida? Ó, tá vindo. Beleza? Tá vindo agora, gente, a véia. Bora lá. Vamos agora, gente. Ir lá no armário. Rapidão, rapidão. Aí, ó. Depois eu vou buscar essa chavinha aqui, né? Da Spider Key. Deixa primeiro eu... Eu tenho que atirar, né? Lá na chave de fenda, né? É isso mesmo. Eu não preciso atirar no esgoto. Tá, bora lá. Mais coraçãozinhos, galera. Mais coraçãozinhos. Tá, eu peguei aqui. Vamos atirar ali agora. Vamos ser rápida aqui, galera. Nessa bagaça. Não vamos demorar muito, não. Entendeu? Tá, beleza? Tá, agora eu pego aqui a chave de fenda. Peguei. E agora eu vou lá pro negócio lá, né, gente? Eu acho que vocês não entenderam, né, gente? Lá no negócio lá. Eu vou lá no... No covo, né? Tá, beleza. Olha. Faz barulho aqui pra chamar a véia. Vai, chave de fenda. Véia que tá rolando. Pronto. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Pular aqui. Olha, galera. Eu acho que eu não vi essa parte, né? Na última vez que eu joguei. Eu acho que eu não vim pra cá, olha. Aqui tem uns coraçãozinhos, né, gente? Aqui, olha. O lago, ele é de rosa, né? Olha aí. Olha, galera. Olha. As princesas, olha. Não, não são princesas, né? São... Olha aqui, ó, gente. A barba aqui cantando, né? Com... Com a amiga dela. Sei lá, gente. Que é... Se é amiga dela, se é irmã dela. Eu não sei, gente. Como é que aí se vocês sabem? Quem é essa menina? Tá, bora lá. Vamos abrir aqui o negócio, ó. Temos aqui a chavinha do cofre, né? Tá, eu vou colocar a chavinha do cofre... Do cofre pra cá, né, ó. E aí, depois eu vou buscar ela. Tá, é... Deixa eu ver o que é que tá faltando, gente. Tá faltando eu ir pro esgoto, né? Isso aí, galera. Vamos ter que ir pro esgoto agora, gente. Esgoto, ó. Tá, a veta ali. Vamos subir, então, né? Bora lá. E eu vou ter que ir pro esgoto, porque lá vai ter um item pra mim, né? O meu martelinho, ó. Tá. Vamos se esconder aqui. Beleza? Me escondi. Deixa ela passar aí. Passa, véia. Passa aí, por favor. Passou. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Vamos... É... Pegar a chavinha lá do negócio lá do esgoto, né? E ir lá pegar o martelo, como eu falei. Rapidão, Lucas. E sem demorar. Fecha isso aqui. Eu tenho que ir no elevador? Eu acho que não, né? Tá. Pula aqui. E, galera, a Angelina... Eu não vou falar vocês como ela tá. Vocês vão ver primeiro, tá? Vamos lá. Tamo aqui no esgoto já. Pra quem ainda não viu, né? Esse molde, né? Tá. Olha como é o esgoto. Beleza. Vamos lá. Olha, gente. Angelina, vocês conseguiram ver? Mas vocês vão ver alguma hora. Nem se preocupe com isso, tá? Vamos pra cá, olha. Que pra cá é mais rapidinho, né? Não vai demorar muito aqui. Beleza, ó. Tá. Eu vou fazer um barulho pra esse lado aqui, né? Porque a Véa Def tá vindo pra cá já. Então eu vou fazer barulho pra cá. Ok. Vamos abrir aqui então agora, né, gente? Deixa eu derrubar essa aqui aqui. Pra ela não vir pra... O covo, né? Que eu vou ter que ganhar um tempinho, né, gente? Ó, beleza. Eu acho que ela vai vir. Ela abriu. Ela entrou. E agora a gente vai, hein? Pronto. Agora vamos. Agora vamos, galera. Tá. Beleza. Vai, vai, vai. Rápido. Vai. Vai. Pega. Gente, eu não consegui pegar o negócio. Tá. Vai, Lucas. Rápido. Meu Deus. O que aconteceu comigo, gente? Eu não sei o que aconteceu comigo. Aí eu acho que... Aí, galera. Pera, pera, pera. Calma. Agora eu vou fazer um barulho pra cá, né? Porque aí ela já deve tá vindo, né? Então eu vou jogar o negócio pra cá. Ó, beleza. Vou pegar o graveto. E agora a gente vai, né? A gente espera ela ir pra lá primeiro. Tá. Ó, deixa ela ir. Vai, véia. Não sei o que aconteceu. Eu não consegui pegar o graveto, gente. Eu fiquei nervoso. Vem, véia. Deixa ela ir pro porão. Ela foi pro porão. Então vamos lá, galera. Quem tava com saudade aí, né, galera? Dos mods, né? No modo extremo. Coloca aí nos comentários, né? Quem quer que eu jogue mais mods no extremo. Tá, a véia passou. Então vamos lá, gente. Ah, vamos no cantinho pra não fazer barulho, né, Lucas? Fecha. E agora eu vou lá pro esgoto. Não sei se eu vou direto pro esgoto. Tá, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, ó. Eu vou matar a véia Barbie, que eu acho que vocês não conseguiram ver ela de perto, né? Então vamos lá, ó. Oi, véia Barbie. Tudo bom? Morra aí, querida. Ó, ela tá andando, gente. Morta. Oxe, véia. Galera, vocês viram? Ela tava correndo morta. Que loucura, né? Tá, ó. Joga isso aqui aqui. Tá, então agora vamos pegar aqui, né? As coisas do porão que tão aqui, né, galera? Ó, chavinha. Então vamos abrir aqui. A gente tem esse alicate. Bora jogar o alicate aqui embaixo, né? Tá, eu boto aqui o alicate. Beleza. Tá, eu vou fazer o seguinte, gente. Como eu matei ela, né? Ela já vai acordar. Eu vou fazer um barulho aqui pra chamar ela. Tá faltando o último item, né, gente? Que é a chave. Cadê a chave? Eu juro que me esqueci. Onde tá a chave, galera? Onde que fica a chave mesmo, galera? Nessa posição de itens? Eu não lembro onde é que fica. Ué, e agora? Galera, vocês lembram onde é que fica a chave? Deixa eu ver na aranha. É, fica na aranha, gente. Mas onde é que tá? Ah, agora eu lembrei, galera. Eu preciso da arma. Vou atirar lá na aranha. Agora é a última coisa. Tá, beleza, ó. Vamos lá. Atira! Atirei. Eu já fiquei com medo de errar, ó. Temos aqui, galera, o negocinho, né? A comida do covo. Espera ela passar agora. Tá, ela passou. Ela demorou, mas passou. Ela demorou, mas foi. Então vamos descer agora, gente. E bora lá no covo, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos, Lucas. Vai rápido. Fecha as portas. Tudo. Fechei. Tem algum lugar que a gente não olhou? Eu acho que não, né? Acho que olhamos tudo já. Só falta ir pro esgoto, né, galera? Então vamos lá, olha. Vamos tentar ser rápidos aqui, ó. Beleza. Vamos descer aqui. Olha, essa parte aqui foi a mais enfeitada. Quem concorda que essa parte aqui foi a mais enfeitada? Eu acho que essa aqui foi a mais enfeitadinha, galera, que o desenvolvedor do mod fez. Tá, bora lá. Agora eu vou descer aqui, né? Vou chamar a véia. E aí a gente vai pro esgoto, né, galera? Bora lá, ó. Chamar a véia pra cá. E aí a gente vai rapidão, né? Rapidão. Rapidex. Vem cá. Véia. Deixa ela aparecer ali. Parece véia. Pronto. Foi lá. Então agora a gente só precisa fugir, né, galera? Bora lá. Vamos para o esgoto. Quer dizer, fugir ainda não, né? Que ainda tem que lidar com a Angelina e a Barbie, né, galera? Pra dificultar mais a vida, né? Ó. Deixa ela passar. Passou. Boa. Então vamos lá, galera. Agora a gente só precisa ir pro esgoto. Vamos no cantinho. Fecha aqui. É isso aí, galera. Agora vamos para a parte final, né? Que é a parte da Angelina. Ai, meu Deus do céu. Angelina e Barbie do demônio. Tá, bora lá, galera. Ó, joga isso aqui. O graveto. Pega o graveto. Peguei. Tá, galera. Vamos lá. Vamos colocar as coisinhas aqui, né? Eu espero que eu não morra, gente. Eu espero que eu não morra. Porque eu tô morrendo muito pra essa Angelina. Eu não quero morrer. Tá, vamos lá. Eu acho que vai dar bom, galera. Vai dar bom. Confia. Ó, ela tá aqui já. Ó. Abaixa um pouco o volume, né? Que tá alto demais. Olha como ela tá, gente. Ela tá com umas estrelinhas, né? Ela tá azul e com umas estrelinhas. Tá, beleza. Deixa ela ir embora. Vai embora, demônio. Tá, vamos lá. Vai. Vira. Consegui. Olha como é que tá o esgoto, galera. Cheio de coraçãozinho, né? Tá, eu vou colocar logo essa chave, né, gente? Ó, a estrela. Eu vou colocar essa chave logo, né? Porque ela fica sumindo. Então, eu vou colocar rapidão, né? A chave. Tem uma coisa escrita aqui? Ah, estoque? Não sei, gente. Tem uma coisa escrita nas paredes. Vocês estão vendo? Que parece que tem alguma coisa escrita. Aqui, ó. Dá pra ver aqui melhor. É estoque? Não sei, gente. Vocês estão vendo aqui? Parece que tem alguma coisa, né? Na parede dela. Se você olhar bem, parece? Tá. Deixa ela aparecer, que eu não sei se ela vai aparecer aqui. Vem, Angelina. Aparece aí. Né? Que a gente vai lá buscar as outras coisinhas. Ó, ela tá passando aqui. Beleza, gente. É agora, hein? É agora. Ela vai passar. A gente aproveita, né? E faz as coisas que precisa. Tá, bora lá. Eita, mano. Não sei se vai dar tempo. Eu quero ser rápida aqui, galera. Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu só quero fugir, Angelina. Eu só quero fugir, querida. Tá? Pega aqui o negócio. Não sei se vai dar tempo. Vai. Vai, 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 vai. Ela deve estar. Ela já deve estar vindo já. Corre. Vai. Corre, 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 corre. Beleza, galera. Ela já deve estar vindo já, né? Eu acho que ela já passou já. Eu acho que ela já passou, hein? Não sei. Não sei, gente. Não sei se ela já passou. Ou se ela tá ali ainda. Ó. Eu não tô ouvindo nada. Deixa eu ver. Ó. Ela tá aqui? Vamos ver. Não, ela não tá aqui não, galera. Ela não tá aqui, viu? Ela já passou, galera. Eu falei que ela já passou. Beleza. Vamos buscar agora, né? O último item, né? Que é o nosso alicate, né? Não, alicate não. Tô ficando maluco graveto. Tá, deixa só ela vir de novo, né? Mano, eu nunca risco sair, galera. Porque eu só faço isso sem pedro, né? Porque quando eu faço isso, eu morro, gente. É sempre assim, mano. Eu sou um homem tazarento, gente. Gente, eu morro sempre que eu saio. Então, eu espero, né? Pra ela aparecer e aí a gente vai, né? Só que ela demora uns 30 anos pra aparecer. Ai, dificulta, né, Angeline? Que ela demora uns 300 anos pra aparecer, gente? Aí fica difícil pra mim, né? Ó. Ui, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Beleza. Vai embora, capeta. Tá, ó. Deixa ela vir pra cá. Que a gente vai. Vem, Angeline. Pronto. Toma, trouxa. Tá, então vamos lá, ó. Vamos pegar o último item, né? Que é o gravetinho. Hoje eu não morri nenhuma vez. Mas isso foi, galera, porque eu fui calmo, né? Eu não fui na pressa. Se eu for na pressa, eu morro, gente. É sempre assim. Ó, vamos. Vai, rápido. Se eu for na pressa, galera, eu sempre morro. Então, quando eu vou com calma, eu consigo. Vocês viram. Quando eu vou com calma, entendeu? Sem a rapidez, eu consigo vencer. Tá? Sem morrer nenhuma vez, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho e tchau. Espero que vocês tenham gostado do mod. Olha aí a cena final, galera. Da Granny Barbie, olha aí.